E aí, galera, vamos lá pra Brasília hoje, fazer muita bagunça, vamos lá, vamos lá, fazer um evento maravilhoso. E aí, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, 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 vamo lá. E aí, galera do caraco, tudo bom daqui a pouco, viajando pra Brasília? Quero ver todo mundo, às 10 horas da noite, na Dallas Bar, cara, fazendo maior bagunça lá, vamo dançar, vamo ficar louco. Quero ver todo mundo da Brasília, às 10 horas da noite. E aí, galera, tudo bem? Eu quero conversar uma coisa séria com vocês. Já ouvi várias reclamações ontem, sobre um cara que tá usando meu nome no Instagram pra vender algo pra vocês. Então, pessoal, por favor, cuidam e não caem disso. E qualquer indicação que vai sair, pelo meu nome, vocês vão ver no meu perfil oficial. Se não, é golpe, cara, por favor, cuidam. Não quero que ninguém caia nesse problema, porque eu quero o bem de vocês. Nunca vou desistir, nunca. Vai ganhar, Kai? Nunca, vou ganhar, cara, vou ganhar. Tá filmando você. É muito bonito. Aqui, ó, minha filha, é linda. A minha filha, é a minha filha, é linda. Minha filha, é linda. Minha filha, é linda. Eu vou pegar minha filha e falar com você. Porque eu estou sessentando. E aí galera, cheguei aqui no hotel do Brasília, o quarto, eita, valeu! E aí galera do Twitter, valeu, tô louco, caizano, Dallas Bar, valeu pelo tag, amo vocês, obrigado, muah! Bora bagunçar a palavra, Dallas, agora, bora! Não, 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 não Tchau! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.